Estou fazendo um vídeo bem diferente do que o canal oferece, mas vou estar mostrando para vocês o processo de retirada de areia para a construção civil, então se você não sabe como que é, fique aí e confere até o final do vídeo, beleza? Bora lá! Pessoal, tudo bem com vocês, expedicionários? Bom, hoje eu vim fazer um ouvidinho aqui numa área rural, né? A gente está se afastando aí da pandemia e logo vai acabar, mas hoje eu vim mostrar para vocês como chega a areia das construções residencial, comercial, onde que o pedreiro usa areia, de onde vem, se você não conhece, fique aí até o final que eu vou mostrar em um vídeo ou dois vídeos aí para vocês de onde é retirado a areia das construções aí de nossas cidades, tá bom? Então, bora lá conhecer! Tchau! 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 Pessoal, vocês viram aí, tá? a draga lança o canhão de água o canhão de água lá no fundo aí é bombeado para dentro do barco dá uma olhadinha como fica por aí pessoal agora está acabando de descarregar lá o outro barco e aí a gente vai descarregar esse agora, bora lá pessoal, espero que tenha gostado aqui atrás, está vendo vocês viram como é o processo de retirada de areia para poder levar para as construções civis então, todo o processo de retirada do rio sendo sugado pela draga espero que tenha gostado e fique aí que no próximo vídeo vou estar mostrando como faz as separações da areia fina, da areia grossa dos pedregulhos que sai tudo uma coisa só de dentro do rio então, no próximo vídeo estarei aí mostrando para vocês portanto, se não é inscrito se inscreva no canal acione o sininho lá compartilha com os amigos beleza? então, bora lá tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau